Uau! Que céu mais lindo! Filha, que céu mais lindo, mãe! Vem aqui e dá bom dia para as meninas! Meu Deus, essa pressa de sair! Ai, ai! Bom dia, Betinho! Hum, os restos da faxina de ontem, porque ontem foi o dia de preguete. E temos uma casinha toda organizadinha. Uh, quase! Ó, mas antes eu já vou te mostrar como está a minha cozinha. Estou tentando manter a pia totalmente limpa antes de dormir. Então, fiz isso ontem à noite, ainda falei com as meninas lá nos stories. Tem só lixinho para tirar, mas o que eu tenho para fazer hoje é cuidar de roupas. Que ontem eu comecei, mas tem muita coisa ainda. Essa toalha de banho, meu esposo tem uma mania de sair do banheiro e jogar ela no cesto de roupa suja junto com as outras roupas secas. Oh, pelo amor de Deus, meu toque grita! Vai estender ela aqui, mas enfim, tem que colocar toalhas para bater, porque depois que secam eu coloco no cesto, mas tem que colocar toalhas para bater. Separei ali os panos de chão e tapetes também, que tem que ser batidos. E ainda todo esse cesto de roupa suja, então tem que cuidar de roupas hoje também. Oi! Voltei, ó, um frio! Estou fingindo que não está esse frio todo. E esta pele, hein? Nossa, eu tô com muita olheira, benza a Deus. Já tô arrumadinha aqui, porque eu queria começar a gravar, gravar um vídeo específico agora pela manhã. Porém, talvez eu não grave por quê? Uma, são sete e pouquinha, meu esposo costuma chegar a esse horário, porque assim, ele trabalha à noite. E às vezes ele chega com muito, muito sono, muito sono, muito sono, e vai direto dormir, eu entendo, né, a noite toda trabalhando. É, aí eu fico, né, meio receosa em começar a falar aqui, eu e as câmeras, até porque eu falo muito, pra gravar, porque eu vou atrapalhar o sono dele. Logo de manhãzinha, né? Segundo, estou com muita falta de ar, meu Deus do céu, não sei o que eu faço, estou com muita falta de ar. Então, falo um pouquinho e tento recuperar fôlego. Terceiro, e acho que é o que mais está me incomodando, o estado dessa pele. Eu tô, todo esse tempo que nós estávamos de lockdown, sem fazer minha limpeza de pele, eu já tinha comentado com vocês, vocês acompanharam, né, aí no vídeo de rotina facial, rotina de cuidados com a pele, o quanto minha pele tava muito boa, muito boa, transformada. E hoje eu acho que eu estou numa das fases que minha pele está mais feia. Essa espinhona aqui voltou inflamada, porque na verdade eu acho que ela nunca saiu, né, ela só se retira um pouquinho e aí ela inflama de novo conforme eu pare os cuidadosos. Olha isso daqui, eu acho que essas espinhas foram hormonal, né, vocês sabem que a tia já tinha dado essa pausa, então, hormonal, sentimental, porque elas são pescoço, parte da mandíbula e aqui na lateral, né. Ou seja, não é acne, não é oleosidade. Geralmente espinhas, quando são aqui, é hormonal e psicológico, sentimental, tanto que minhas costas, assim, eu tô com muita espinha, muita, muita, muita. Muita. E eu já comentei com vocês aqui e comento lá no Instagram que uma das coisas que me causam mais insegurança é a minha pele. Nossa, você devia aparecer sem filtro no Insta. Não, amiga, eu não apareço porque eu tenho insegurança com a minha pele. E sempre falo isso pras amigas. Muitas de vocês são umas maravilhosas, assim, pra entender. Ah, amiga, tudo bem. Mas tem outros que falam, é, mas assim não dá pra ver maquiagem direito. Aí eu falo, vai pro vídeo, amiga do vídeo. Gente, essa é a intenção. De não aparecer nos stories mostrando a real, meio que toda, porque eu quero que você vá pro vídeo, tá? Mas enfim. E, ó, minha boca querendo estourar. Eu não sei se eu tive febre à noite, minha imunidade tá mais baixinha, então... É... Não sei. Quero gravar o vídeo agora. Se minha esposa chegar um pouquinho mais tranquila, que às vezes ele fica lá no sofá de boa jogando até o sono bater de verdade, dá tempo de eu gravar o vídeo, sabe? Que é o quê? Eu vou te mostrar. Ah, eu vou te dar um spoiler aqui. Recebidos de quem? Mari Maria Makeup. Sim, estou com a nova base aqui. Não sei se eu já tinha comentado com isso em outro vídeo, mas estou com a nova base aqui. Nossa, eu falando. E não mostrei, ó. Tô no cozinho de Oceane. Tomei banhar agora. E hidrata esse roxinho, ó, pra gravar, né? Não tomei café ainda, nem desde jejum. Porque eu falei, deixa eu me arrumar logo pra eu gravar esse vídeo. Que se eu ficar enrolando, aparecem outras coisas pra fazer e eu não vou fazer. Então... É isso. Nossa, amiga, eu tava batendo um papo com as meninas lá nas stories agora. Enquanto o tônico absorvia, nossa senhora, tô sem fôlego real. E tive uma crise de rinite, então não sei se eu vou conseguir gravar esse vídeo de make. Ó, só de passar o hidratante. Porque os olhos ficam muito sensíveis mesmo. Então... Como que eu vou passar maquiagem, menina? Espirrando em uma maluca e os olhos irritados, assim, lacrimejando. Tô meio vermelhos, né? Tanto que eu espirrei agora, vocês não fazem ideia. Então não sei se vai ser uma tarefa concluída com sucesso. Esse aqui é o Yalu Cafeína. Aquele da linha Boutique, né? Pra ver se já dá uma desinchar aqui nesses olhinhos. Mas acho que não, porque é por conta da alergia. Olha quanto é enxado, ó. Não é porque tá enxadinho de sono, sabe? Coça na garganta. Aline, esse daqui é uma dedicação a você. Se você estiver me assistindo, porque ela também coça a garganta, sim. E aí ainda sigo sem hidratante. Vou passar esse daqui, que é o de vitamina E da The Body Shop, porque ele é mais gelzinho. Porque caso eu vá fazer o vídeo, né? Eu não quero um hidratante muito encorpado pra não interferir demais na base. Ele é bem... Não, mas é cheiroso demais. Eu já tô imaginando aqui o dono de espirro, isso aqui virão agora. Então isso aqui absorvei. Ah, socorro! E aí, vocês acham que quem tem rinite, assim, é brincadeira? Dependendo do nível da rinite, até que fica de boa. Mas no meu caso, que eu tenho bronquite alérgica, é algo mais complicado. Nossa, não vou conseguir ficar falando. Ó, vocês viram que mudou o cenáriozinho aqui? Que eu estava sentada de frente à penteadeira. Onde eu enfei os equipamentos de gravação que ficavam. Troquei, eles estão escondidos aqui, ó. Atrás da porta. Aí me atrapalha um pouco na hora de eu abrir a porta. E na hora de eu gravar, eu vou ter que montar tudo isso aqui. Deixa eu virar pra fazer um tour. Ó, aí estamos assim... Deixa eu fechar, né, querida? Fecha essa porta, fecha docinho. Aí estamos assim, então. Quando entramos aqui o meu cacto. Que ele serve mais de apoio pras coisas que eu deixo aqui na tomada. Mas, enfim, a sapateira. Aí as luzes ficam aqui, escondidas. Atrás da porta. E aqui está o espaço livre. Tá vendo? Que aí eu uso a ararazinha ali. Deixo algumas roupinhas penduradas. Que, inclusive, vocês têm que me lembrar de trocar aquelas pés ali. Porque senão eu vou ficar eternamente com aquilo ali ali. De fundo de vídeo. E aí deixo as calçadas. A mesinha, né, que no caso é a que eu gravo. Então quando eu for gravar, vou ter que arrastar tudo. Pegar os equipamentos daqui e montar. Mas, enfim, pelo menos assim eu estou um pouquinho mais livre, né? E a penteadeira. Aí eu só sento ali e gravo. E este é o tour pelo estúdio. E seguimos de arrumada em cima e de moletom embaixo. Porque senão não seria uma blogueira raiz, tá? E agora então, skincare feito. Minha pele está tão ruim. Qualquer coisa que eu coloco, dá uma ardendinha, sabe? Ardenciazinha. Café da manhã. De jejum, no caso, né? Algo muito importante. O que eu vou fazer? Não faço ideia. Antes tem que dar a pausa de carinho pra esse dogue. Meu Deus do céu, filha. Fala, tias. Eu queria que vocês estivessem aqui vendo como o meu pelo está hidratado e cheiroso. Como os meus dentinhos estão muito bem escovados. Eu escovo o dente. Tento, né? Na verdade, escovar todos os dias o dente dela. Pra não ficar com a baba fedida, né, filha? Que a mãe não suporta cheiro de nada. Mas, quando é dia de banho, capricho. Uma caprichada. Limpar entre os dentes. Vocês fazem isso com seus dogs. Precisam cuidar. Né, filha? A roupa do seu pai no sofá tem coisas que não mudam. Né? Uhum. Te amo. Beijoqueira. Serve bom dia pro gatinho também? O que você quer, amada? Já está com fome? Não? Me diga, então, o que acontece. Hum? Não é fome? É o que, então? É o que, Petinho? Me diz. As duas são fêmeas, tá? É que eu sempre falo no masculino. Mas é me referindo ao gatinho, ao doguinho. Bom, o que eu vou tentar fazer de café da manhã? Um mingau proteico, anabólico, de aveia. Por quê? Eu sempre mostro pra vocês o mingauzinho que eu gosto de tomar. É aquele de farinha láctea. Mas eu já estou começando a cortar essas coisas. Porque aquilo que eu comentei com vocês no outro vídeo, a gente vai voltar na outra. Então, com certeza não terá isso. Então, eu vou tentar fazer o de aveia. É que, assim, eu não sou muito fã do gosto do mingau da aveia. Mas vou ver o que eu consigo montar aqui. Quais os toppings eu vou escolher. Tem também aquele coco densado pra experimentar. Então, eu acho que eu vou colocar ele nesse mingau. Vou montar aqui e vou mostrar pra vocês. Separar os ingredientes, então. Vou pegar essa aveia que é mais fininha. Porque aquela que tem os flocos maiores. Deixa eu ver se tem essa daqui, ó. Que tem os flocos maiores. A textura tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, vou ver se com essa fininha aqui facilita o processo. Que? Cacau. Deixa eu pegar cacau. Porque talvez eu vou fazer de chocolate. E aí eu compro na caixa de produtos naturais, tá vendo? Então, tem bastante cacau. Então, vamos ver. O leite vai ser semi-desnatado. E o que mais? Vamos ver se eu coloco morango ou bananinha. Mas aí eu mostro pra vocês. Ó, e aí tirei do micro-ondas. E vocês sabem que mingau já veio. O segredo é você colocar 30 segundinhos, tirar da uma mexidinha. Mais 30, tirar da uma mexidinha. Até chegar no ponto, tá? Aqui eu acho que já engrossou demais. Que é aquilo que eu te falei. Mingau tem um problema com textura dos alimentos. Sabe? De colocar certas texturas na boca. Mas enfim. Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Vou colocar cacau. Vou adoçar com um pouquinho de xiletol. Ó, comprei 140 gramas, deu 12,40. Meu adocinho caro. E cacau, 300 gramas, deu 12,40 também. Mas enfim. Vou colocar um pouquinho deles aqui. Vou ir colocando aos pouquinhos, né? Porque a cacau é forte. Mais um pouquinho. Agora eu vou colocar um pouquinho de xiletol. Não vou colocar muito porque eu acho que eu vou pôr um scoop de whey aqui pra ficar proteico também. Este mingau. Vou colocar uns moranguinhos aqui. Só que eu vou colocar mesmo, né? Porque estão congelados. Ó, pra vocês verem como eu guardo frutinhas. E aí na hora da vitamina, só coloco aqui. Acho que o mingau tá tão quentinho que vai derreter já, já. Ah, esqueci do principal, né? Uh, vocês estão bem? Deixa eu apoiar vocês aqui. Vou colocar um pouquinho de whey. Meu whey sabor banana. Nossa, o cheiro disso aqui. Delícia. Eita. Eu tento montar um pratinho bonito, gente. Eu juro que eu tento. Mas, olha. Devolver os moranguinhos. Ó, eu misturei meio scoop de whey aqui. E agora vamos a cocotela. Vamos experimentar esta pasta de amendoim, que na verdade é uma Nutella Fit, né? Eu mostrei pra vocês no outro vídeo, né? Ó, geralmente vem assim, tá? O olhinho sempre vem separado e aí a gente tem que dar aquela boa misturada. A maioria das pastas de amendoim, as pastas em geral, vem assim. Ó, você tá vendo? É só você misturar tudo. Gente, o que que é a textura disso aqui? Eu realmente estou chocada. Olha a textura disso daqui. Tô chocada. Aqui por cima, né? Uhum. Eu sei que a luz aqui não é das melhores, mas de verdade, dá pra acreditar que isso daqui é fitness. Ah, gente, a textura. Ah, eu vou provar um pouquinho aqui, né? Ah, eu vou provar um pouquinho aqui, né? Ah, eu vou provar um pouquinho aqui. Hum. Amiga, dá pra enganar, viu? O pote de Nutella. Hum. Tem bastante gostinho de coco. Nossa. Socorro. Deixa eu fechar isso daqui, pelo amor de Deus. Sem glúten, sem açúcares e vegano. Meu Deus do céu, coco densado. O que que é isso? Bom, nosso mingauzão está aqui. Agora vamos provar tudo, né? E de verdade, amiga, eu dei uma provada aqui no mingau com as meninas lá nos stories. Hum. Eu jurava que eu ia ter problema. Isso tá muito bom. Hum. Gente. Pra vocês verem que fazer dieta agora não precisa ser tortura. Como eu não tinha tomado vergonha na minha cara de ter feito esse mingau próprio lá antes. Eu sou essa pessoa que julga antes de comer, amiga. Meu, tá muito gostoso. E a cocotela em cima. Nossa, fez toda a diferença. Juro. Hum. Fácil. Mudança de planos que meu esposo chegou e falou que nós vamos ao supermercado agora. Então, parte do supermercado. Aí, já aqui no mercado, eu quero levar o queijo pra fazer aquela receita do TikTok, sabe? Famosa, que vai tomatinho sereno. E aí, é aquele queijo feta ou esse brie aqui? Eu não achei o feta. Achei o brie. Só que o menino é muito caro. Aí eu achei esse pequenininho aqui, ó. E aí, acho que eu vou levar um pequenininho. E uma bandejinha do tomatinho. E aí, se ficar bom, depois eu faço a receita de novo com um grande, né? Porque é caro, eu vou tentar com um pequenininho. Sou só eu mesma que coloquei, ó. É isso. E é impressionante como essa moça começa a falar toda vez que eu pego pra gravar. Enfim, hora de escolher o azeite. Porque agora eu sou uma pessoa que gosta de azeite. Mas não entendo nada. O que eu tenho em casa é esse aqui que eu peguei. Tá vendo? Esse filipo aqui eu gosto muito. Porém, ele é do amarelinho. Esse aqui é verdinho. E não tem o amarelinho aqui. E se eu levar e não gostar, suposto? Mas, eu acho que vai ser nossa embalagem de ponto e vento. Mas acho que vai ser esse aqui é esse. Tá vendo? E aí Se inscreva no canal. E aí, vocês viram, né, como foi mudando vocês de plano, o Titia foi ao mercado. Me troquei agora, vou ir treinar. Na verdade, eu vou levar o blushinho pra fazer o pipi dela, que já tá atrás, são uns e pouco, ela não foi ainda. E aí, eu vou tomar um café aqui reforçado e treinar. Só deixei as compras ali, nem mexi ainda. Já já vou fazer isso. Só esse lookinho aqui eu não mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, né, porque eu tava de olho nele há muito tempo, amiga. E aí, chegou depois daquela comprinha, quando eu filmei pra vocês, porque eu coloquei o avise-me lá no site, sabe, pra quando voltasse pro estoque. E quando voltou, já peguei, que foi aquilo que eu te falei, amiga. Esgota, que é uma beleza. E aí, essa daqui eu peguei no tamanho M e foi aquilo que eu disse. Ficou melhor. Porque essa coleção aqui, printage, né, se eu não me engano, que é mais poliéster, o tamanho M ficou mil vezes melhor, olha. Até me achar também, não sabe? E aí, o croppedzinho também no tamanho M. Ó, ficou perfeito, perfeito, perfeito. Bonito, né, parece um jornal, sei lá. Ó, tem uns elásticos aqui. Bem, bem lindo. Mas é isso, levar ela agora e tomar meu café. E aí, vamos lá. 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 Acontece isso, amiga. E aí, quando eu vejo que eu já estou, assim, querendo pensar pra comer, eu falo, alguma coisa está errada. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, agora, vou guardar todas essas compras. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Uma parte, a gente, ali na dispensa. O azeite, eu fiquei com um verdinho mesmo, massa de tomate. Fruta, eu não trago do mercado, porque todo dia, quando eu tô voltando da academia, passa na frente de saculão e sempre trago o que vai acabando. Frutinha fresca, sabe? A minha páprica doce, que eu amo páprica pra temperar tudo, frango, carne, enfim. E acho que é só isso. Ah, aqui tem uns produtinhos de limpeza, né? Peguei minha desodorante tradicional, embora agora eu esteja usando o Dove Clinical. depois eu mostro pra vocês ainda tem o detergente da dispensa, então peguei só um sabão e pó pra limpeza da casa né, porque a máquina só aceita o esporte, ou o líquido mas eu sou do esporte, já comentei com vocês, não tinha o refio, amiga então é aquilo que acontece, toda vez que tem que comprar essa embalagem zona, que é um desperdício pro meio ambiente, né e minha candida, basicamente isso, mistura, já coloquei no congelador, comprei carne moída patinho moído e frango e é só isso, pra minha rotina, pra minha alimentação diária. Vemos aqui a diferença do azeite, ó o que eu falei que eu tinha em casa, que tá no finalzinho é o amarelinho, por quê? este daqui é pra grelhar e refogar, e esse aqui é o extra virgem, amiga, é o que não é aconselhável a gente esquentar, né, ou seja ele é pra temperar mesmo, pra salada bom, enfim, o certo é ter os dois, né, então eu vou deixar esse restinho aqui que tem, pra eu usar na panela, pra untar, né as panelas, pra fritar alguma coisa se for alguma coisa e começar a usar esse só pra salada mas quando aquele ali acabar, que eu vou consequentemente ter que usar esse eu vou ter que comprar outro, ai gente mas está aí a diferença de cada azeite e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Estou eu aqui com mais um mingau. Pro lanchinho. Dessa vez o lanchinho da tarde, né? Fiz ele novamente com os mesmos toppings. Coloquei um pouquinho ali no cantinho do cocotela. E só uma delícia. A mingau estava a tarde inteira. Pensando nesse mingau. Vai ver na hora de chegar a hora do lanchinho da tarde pra eu fazer ele. E agora comer e continuar aqui o trabalho. E ó, bate outro bandecão desse mingau. E eu acho que é isso pro dia de hoje, amiga. Cabelo lavadinho. Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O que você achou de acompanhar o meu dia, mais um dia, na minha rotina, na vida de dona de casa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu vou te pedir pra você deixar o seu like aqui. Neste vídeo. E um comentário pra me ajudar com o engajamento aqui no canal. Pra o YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas, mais amigas chegarem até aqui. As visualizações estão tão baixinhas, amiga. Oi! Vamos lá tentar recuperar. Então, conto com a sua ajuda. Então, espero muito que você tenha gostado. Vou descansar agora. Porque, olha, bateu esse remédio aqui, viu? Vou dormir. Que amanhã é dia de produzir conteúdo. Tá bom? Então, um beijo cheio de carinho. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!